A comunidade católica da região vive um momento especial, no ano em que se comemora o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima, pela quinta vez a imagem peregrina vem a Baixada Santista. Mesmo debaixo de chuva, fiéis chegaram cedo e se reuniram na Avenida Martins Fontes na entrada de Santos para esperar a chegada da imagem peregrina. Maria de Fátima era um deles. É filha? Não, eu sou família acolhedora. Ela vai para adoção. E por que você veio trazê-la? É assim, para Nossa Senhora de Fátima dar uma família boa para ela, né? Agora são 11h20 da manhã e finalmente, depois de quase 12 horas de viagem, a imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou a Santos. Sobre aplausos, sobre essa chuva aqui que os fiéis dizem que vai abençoar um cortejo que nós vamos acompanhar até a chegada na Catedral de Santos. Muita emoção? Muita emoção. Eu sou devota de Fátima. Estou muito feliz que ela esteja nos visitando. Sobre chuva, não tem problema? Não tem problema. Fé é maior que tudo. Muita emoção? Muita, né filha? A gente está passando por problemas, então, me pediu uma graça. O que a senhora veio pedir? Ah filha, pai na família que está tudo, sabe? Está difícil de eu suportar, sabe? Mas tenho fé nela. No meio do caminho, outra Maria. Ela acompanhou o cortejo de pé para agradecer. O motivo? A cura de um tumor na cabeça. Bênção atribuída à Nossa Senhora de Fátima. Eles falavam que talvez não tivesse jeito, mas toda a minha família rezou, pediu a Nossa Senhora de Fátima e eu fui curada. O cortejo seguiu até a Santa Casa de Santos, onde foi feita a primeira parada. Lá, funcionários e pacientes receberam a imagem com festa. Em Deus que salva a Deus. O ano passado eu estive lá em Fátima e é uma bênção. Está novamente vendo a imagem. Eu me emociono porque eu sou muito católica, muito religiosa. Tenho muita fé nessa senhora. A segunda parada também foi para abençoar enfermos. O local escolhido foi a Beneficência Portuguesa. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! O Senhor esteja convosco! De lá, a imagem seguiu até o destino final. No caminho, fotos e recordações da passagem da Santa. Na Catedral de Santos, os fiéis já aguardavam a chegada da imagem peregrina, recebida com uma chuva de pétalas de flores. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! A imagem peregrina vai ficar na cidade até o dia 13 de julho, quando segue para a Espanha. Aqui na região, vai percorrer dez paróquias em Santos, Guarujá e Cubatão. Qual a importância, então, da vinda de uma imagem peregrina aqui para a região, bem no ano do centenário de Nossa Senhora de Fátima? A imagem peregrina, veja que coisa bonita. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, logo depois, a irmã Lúcia, que foi uma das videntes, ela diz para um artista como ela tinha visto Nossa Senhora. Então, ele faz como a descrição dela. Esta imagem é chamada imagem capelinha, que está lá no santuário e de lá não sai. Depois, no final da Segunda Guerra Mundial, um padre de Berlim, ele pediu, então, que Nossa Senhora pudesse percorrer, que tivesse uma imagem para que pudesse levar a mensagem de paz de Nossa Senhora para o mundo que estava destruído pela Segunda Guerra Mundial. Então, aí nós temos uma nova descrição da irmã Lúcia e é feita uma outra imagem. Esta é a primeira imagem peregrina. Só que daí começaram a aparecer vários pedidos do mundo inteiro para que houvessem esta visita da imagem peregrina. Então, foram feitos mais doze. Então, nós teremos três imagens peregrinas e mais a imagem capelinha. Então, estas imagens, quando elas vão para o mundo, elas levam a mensagem de Nossa Senhora, que é exatamente esta mensagem de paz que chega pela conversão do coração. Missão cumprida para a Dona Áurea. Foi a aposentada que trouxe a imagem de Portugal até o Brasil. No avião, o pessoal foi tudo maravilhoso comigo. A Nossa Senhora foi do meu lado. Ela vai sempre do meu lado, não vai em bagagem nenhuma. O comandante veio pôr o cinto nela. E eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, por eu estar aqui nos cem anos, como você também está aqui fazendo parte dos cem anos todos nós, trazer a imagem peregrina à Nossa Senhora de Fátima. E agradeço também ao nosso bispo, Dom Tarcísio, porque ele tem que assinar para mim, porque há cinco anos atrás ele assinou o pedido no santuário, que já é a quinta vez que eu trago a imagem peregrina ao Brasil. Para visitar os nossos irmãos brasileiros. Para que haja paz, nós não podemos brigar com o outro. Para a gente não brigar com o outro, a gente precisa mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, mudar as nossas agressividades, nossa falta de paciência, os nossos pequenos e grandes pecados. Então, esta é a mensagem que Nossa Senhora veio nos trazer. Que o nosso coração seja que nem o coração de Jesus, que ame as pessoas boas, que nós gostamos, e também aquelas pessoas que nós não gostamos muito.